Quando você foi parar num programa de culinária, velho? Cara, então, foi muito louco, porque eu tava trabalhando na RedeTV, e aí o Edu foi pra Band e quis me chamar. Falou, cara, eu preciso de uma pessoa que esteja ali comigo, que seja um kick side, né? Pra assim dizer. Um alívio cômico, que a gente consiga fazer algumas interações e que a gente consiga também fazer algumas matérias, mostrando histórias. E matéria é uma coisa que eu faço desde que entrei no entretenimento, há oito anos, então, ele falou, olha, acho que eu confio em você, no seu talento. E me chamou. E na hora eu falei, cara, com o maior prazer, com o maior prazer. Assim, eu nunca tinha feito um programa de culinária, e pra um público tão diferente do qual eu tava acostumado. É um público... é difícil fazer humor pra eles, porque eles não estão acostumados com o humor que a gente tá acostumado. Com o meme, né? Uma coisa mais Twitter. Com o meme, com nada. Usar com referência, né? Referência até, às vezes, ao universo pop. Por exemplo, eu me peguei isso uma vez. Eu fui fazer uma pergunta a uma convidada nossa. Tinha dito que, de herança, ela recebeu do pai e tal coisa. E aí eu fui fazer a brincadeira pro nosso público, que eu entendi na hora, eu falei, e de herança o meu avô deixou, meu pai deixou dívida na Mesbla. Tipo, nas lojas pernambucanas. Que é o público que tá ali acostumado. O público sabe que é Mesbla, o público sabe que são lojas americanas. Essa piada não funcionaria se eu dissesse, ah, meu pai deixou dívida no Itaú. A pessoa vai achar que é verdade. Falou, coitado, o pai deixou. Tanto que o Edu, na hora, corrigiu. Falou, ah, brincadeira. O pai do Lucas não deixou dívida nenhuma, não. Porque o público acredita. É um público de televisão. O público, completamente diferente da internet, que tá cada vez mais acostumado com a imagem do sarcasmo, né? Com a imagem da ironia, com a imagem da brincadeira. E olha que, mesmo assim, ainda não tão tão acostumados. Às vezes, no Twitter, você tem que ficar explicando. Isso irrita muito. Você tem que ficar explicando todas as piadas que você fala. De fato, são os problemáticos. E não tem que ser feito com eles. Não tem. Porque são pessoas que vão ver problema em tudo. Uma coisa é você realmente cometer um crime, ou cometer o que a gente chama de crime, né? Não tem nem defesa isso. Mas você é um cara que fez uma piada racista, é um crime. Racismo é crime. A não ser que há graça naquilo, que tenha graça naquilo. E que você consiga mostrar, ser subversivo com a piada. A piada é de cunho racista, mas você conseguiu ser subversivo. Acho que um ótimo exemplo disso... Uma denúncia, na verdade. É, um ótimo exemplo disso é a piada do Danilo com Higienópolis. Que é uma excelente, uma piada que, coitado, deu uma puta dor de cabeça pra ele. Mas é uma piada genial o que ele fala. Eu entendo porque o pessoal de Higienópolis não quer uma gestação de metrô. A última vez que eles viram um trem, tava indo pra Auschwitz. Uma coisa assim, não era? Eu não sei se essa era a estrutura. É, eu não lembro exatamente as palavras, mas era essa referência. Essa referência. Porque Higienópolis é um bairro conhecido pela comunidade judia. Judaica. Judaica. Obrigado, muito obrigado. Pela comunidade judaica. Então lá eles são referência pra isso. Então referência pra piada. E de fato o bairro de Higienópolis não autorizou. Acho que foi, não é uma mentira. Não é uma brincadeira. Não é uma brincadeira do absurdo. Eles realmente não admitiram a construção de novo. Fizeram uma baixa assinada. Fizeram uma baixa assinada. Dmitiram. E aí o Danilo falou, ele fez uma piada. Uma piada inteligente. Por quê? Não é racista. Não tem nada a ver com raça. Ela não é, qual é o nome? Antissemita. Não tem nada a ver de antissemita. Ele não tá... Xenofóbico. Não, ele não tá criticando. Ele não tá citando a religião. Ele tá só citando uma passagem histórica real. Que foi a Segunda Guerra Mundial. E é uma brincadeira. Uma brincadeira. Não tem maldade nisso. Não tem. É uma piada. Essa é uma das melhores piadas. Eu acho que pra gente utilizar como... Ela é subversiva. Porque você acha que ela é problemática. Mas quando você vê fala, não, não é problemática. Ela é zero problemática. Ela não é defeituosa. Ela não tem defeito. Ela não tem falha. Uma referência histórica. É, pelo menos pra mim é isso. Acho que a melhor pessoa pra dizer isso pra gente é Cris Paiva. É, ela sempre diz aqui sobre isso. É, na verdade, eu... Às vezes acontece de algum colega nosso me procurar. Quando você ouvi isso recentemente com o Oscar. Ele me mandou uma mensagem. Acho que foi final do ano passado. É, foi um pouco antes da minha cirurgia. Ele mandou uma mensagem porque ele tinha feito uma piada. E aí ele falou, Cris, eu postei tal coisa e tal. Eu falei, Oscar, eu sou a pior pessoa pra você. Porque ele queria a opinião de uma mulher, né? Aí ele falou, eu sou a pior pessoa pra você perguntar isso. Porque eu nunca vejo problema em piada. Eu tenho muito certo pra mim que piada é piada. Ponto. Por isso, eu nunca liguei pra fritada. Por isso, eu sempre fui muito bem no fritada. Genial. Porque eu não... Eu, de fato... Não é que eu faço cena de que não me importo. Não é que me dói, mas eu não ligo. Não, eu não ligo real. Eu não ligo de verdade, entendeu? Eu vou... Pelo contrário. Eu vou pelo... Eu pioro. Outro dia o Bruno me mandou um print de uma mensagem que a gente recebeu de um cara falando, Cris, para de mim que essas calças largas parecem calças que minha mãe usa, essas calças horrorosas. Aí eu falei pra ele, por semana que vem eu venho de croques e meia. Que eles estão achando ruim e depois eu vou piorar. Você acha que eu não tô preocupada com isso, entendeu? Eu não tenho essa vaidade de, ah, feia, bonito, cabelo. Eu até brinquei outro dia que eu contei que a menina mandou uma mensagem pra mim falando, Cris, seu cabelo tá feio, por que você não corta? Aí eu falei, é que eu tô deixando ele crescer até chegar onde eu pedir sua opinião. Eu não estou preocupada com a imagem, não estou preocupada. Se eu tivesse preocupada, eu tomaria outras providências na minha vida. Sim, claro. Mas enfim, o lance da piada é porque eu realmente não vejo... Eu sempre entendo que a piada, ela é uma denúncia. Eu sempre entendo assim. A menos que ela bata, é o que você falou, a menos que ela bata numa coisa... Como eu vou dizer? Maldosa? Sim. Né? A menos que seja isso, eu vejo a piada como piada. E aí pra isso, eu não vou... Porque quem é Cris Paiva na fila do pão? Mas, pra isso, eu vou usar Chico Anísio. Porque daí é, sabe? É maravilhoso. É super trunfo aqui, você joga a carta Chico Anísio na mesa. Chico Anísio tem uma frase que ele fala, o humor é quem denuncia. O humor é quem evidencia. O humor é quem joga a luz. O humor é tudo até engraçado. Então, assim, é você usar comédia... Genial. E isso eu falo porque eu vivi quando teve... Não sei se você lembra de Santa Catarina, que teve o desabamento de terra. E aí um monte de família ficou desabrigada. Teve um garoto, um cara que até mandou um WhatsApp pra família. Que ele tava preso dentro... Foi, foi, foi. Desabamento, vai me falhar a cidade e tudo agora. Mas eu lembro que teve um momento, foi uns, sei lá, uns 5 anos. Teve até doação de roupas. Isso, 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 isso. Eu lembro que quando teve, rolou... O Léo Lins fez um comentário, uma piada sobre isso no Twitter. E aí a galera veio pra cima dele e falou assim, que absurdo! Entenda, ele não tava fazendo piada com a situação das pessoas. Ele fez piada com o acidente... Sim. É, como eu vou dizer, é... Climático, tá? É uma tragédia. Uma tragédia. Não tinha como ser evitado e aconteceu, infelizmente. E aí ele fez uma piada. E aí um monte de gente veio pra cima. Eu falei, engraçado, porque toda essa galera que foi pra cima... Não tá ajudando. Não, não. Não tá vendo que o Léo Lins fez um show beneficente com toda a verba voltada pra mandar pra lá. Nossa. Aí a pessoa tá com a bunda no sofá, achando muito absurdo um tweet do cara. Beleza. E o que você fez, então? Porque esse cara fez um tweet com uma zoeirinha lá, Mas na prática, ele fez dez vezes mais que todo o teu bairro. E aí? Cara, eu nem... Eu acho que, primeiro, a piada não deveria ser levada a sério. O próprio nome diz uma piada. Quando você tem um comentário... Ai, tudo bem. Um comentário é uma coisa. Agora, piada. Quando ela tem uma estrutura de piada... Não precisa ser basicamente ligada ao do gênero stand-up com um setup punch. Pode ser uma piada. Uma tirada. Uma tirada de sarro. Uma comparação. Pode ser. Porque se ela tem ali, se ela tem uma estrutura de piada, você fala, cara, primeiro não se leve a sério. Não tem por que levar a sério. Quem tá levando a sério tem problema. Eu não sei até quando a gente vai levar o humorista a sério. Até quando a gente vai levar a piada a sério. Eu acho isso o maior erro da nossa existência hoje em dia, é nós levarmos piada a sério. É. É um problema muito, muito sério isso na minha vida. Muito sério mesmo. Eu não consigo imaginar por que as pessoas gostam de levar piada a sério. E me dá raiva. Me dá raiva isso. Mas é porque o humorista é um alvo fácil. O humorista é um alvo fácil da sociedade. Por quê? Se você criticar político, você vai responder o processo. Sim. Você vai receber a atuação, você vai preso. Se o humorista faz uma piada e você critica, você tá com a razão, né? Sim. Ele é o errado. É, né? Assim, ah, o humor tem limite. Nem tudo é engraçado. Pois é. Nem tudo pode virar piada. Isso do humor... Eu parto do princípio ao contrário. Eu acho que tudo, tudo é piada. É. Tudo, tudo mesmo. E volto até um pouco pra me contradizer, mas eu entendo. Até quem for fazer humor... Não só quem for fazer humor subversivo, é piada. O cara tá fazendo piada. O cara ali tem uma estrutura de piada. É o cara que sabe fazer isso. Acho que o Léo Lins é um dos exemplos que a gente tem. O cara sabe fazer. Sabe. Ele sabe fazer. E isso, pra mim, é melhor. Isso ali tá salvo. Porque quem sabe fazer, se faz. Quem não sabe, tá cometendo um equívoco. Então não faça. Eu já sou adepta a outra visão de que eu não consigo enxergar que tudo é piada. Tudo. Eu acho que tem que ter um limite. Por exemplo, piada de cunho racista, piada de cunho gordofóbico, piada homofóbica, transfóbica. Aí, pra mim, já é o limite. Porque eu não vejo por que que tá todo mundo usando a imagem de alguém pra depreciar aquele grupo social nos comentários e criando toda uma... Como falar? Fomentando o ódio das pessoas. Eu acho isso maravilhoso que você trouxe à tona. Entendeu? Se eu puder complementar, a minha visão é. Tem que saber fazer. Que é a questão do Danilo com a piada de Genópolis. Ele não foi agressivo com o público. Ele não falou da religião. Ele falou de um momento histórico. Um momento que, basicamente, tem que ser lembrado. Eu tenho pra mim que tem que ser lembrado a todo e qualquer momento. Eu também acho. Não é uma coisa que você esqueça. É a minha opinião sobre a escravidão, por exemplo. Porque as pessoas querem fingir que não aconteceu. Não, a gente tem que lembrar pra não repetir. Exatamente. Todo momento tem que ser lembrado, sim. Será que então tem que ser lembrado em forma de piada? Aí são outros 500. Mas ele utilizou de uma piada, de uma coisa que é um fato, pra mencionar o porquê daquele bairro que é conhecido por ter uma comunidade judaica ali, presente, pra fazer a piada, pra fazer o porquê. É, quando faz referência histórica. Exatamente. Quando joga a luz, beleza, até entendo. E tem estrutura de piada. Ele fala, ah, eu entendo porque o pessoal do bairro não quer. Porque a última vez que eles tiveram que entrar no trem, eles estavam indo pra Auschwitz. Então é uma... É verdade? Não, não é verdade. Então é do absurdo. É uma piada do absurdo. Parte pra mim que é do absurdo. Que quem tá ali não esteve em autos. Pode ser que alguém tenha um parêntese alto e aí ele sinta essa dor. E aí a pessoa que sentiu essa dor, tá completamente no direito. Completamente. E aí volta pra um pensamento meu que é, existem dois deveres e dois direitos. Existem dois direitos e dois deveres. O comediante tem o direito de fazer a piada com o que ele quiser. É um direito de liberdade expressante. Pode fazer a piada com o que ele quiser. E o público tem o direito de se sentir ofendido com qualquer que seja o motivo. Qualquer. Às vezes você fala uma palavra, uma palavra e a pessoa dói na pessoa. E a gente não sabe por que dói. Às vezes nem a própria pessoa sabe por que que tá doendo aquilo ali nela. E agora existem dois deveres. O comediante, no meu ponto de vista, Cris, eu acho que a gente pode até debater. Por isso que talvez a gente não concorde com isso. Mas o comediante tem pra mim um dever de sempre querer alegrar a vida do próximo. De entreter. Ouviu, Negudi? Se o comediante não faz isso, é um erro do comediante. Sim. Então ele tem o dever de pelo menos se retratar com aquela pessoa pessoalmente. Não precisa ser publicamente, não precisa. Chega na pessoa e fala, não gostei da sua piada por tal motivo. Isso aconteceu inclusive com um amigo meu, comediante. Ele fez uma piada e a pessoa foi lá e foi reclamar com ele. Ele explicou, você tá ofendida porque o alvo foi você. Se fosse sua amiga, você não ia estar ofendida. Isso, ele não precisa nem ser psicólogo pra entender. Ele falou, você tá ofendida porque o alvo foi você. Se fosse outra pessoa, você ia estar rindo. Então aprenda a rir de si mesmo. E o dever da pessoa, então eu acho que o comediante tem o dever de se retratar, não publicamente, mas tem que saber, de entender que a gente tá ali pra entreter, pra alegar e não pra ofender. A pior coisa que tem pro comediante fazer uma piada é alguém rir, alguém chorar. A pior coisa que tem pra um comediante. Que daí o efeito foi reverso. É, foi tipo, deu merda, entendeu? Mas se você parte do princípio que essa nunca é a vontade do comediante, você entende que aquilo foi um acidente e não um crime. É o dever da pessoa. E a pessoa tem o dever de entender que trata-se apenas de uma fucking piada, porra. É só uma piada. Se você tiver o dever de entender que é só uma piada, as coisas vão ficar mais leves pra você, mas mesmo assim podem ser discutidas. As piadas podem ser discutidas sem problema algum. Você sabe que o Patrick Maia tem uma frase que ele postou uma vez que é assim, a risada é um sinal de superioridade. Quando você ri sobre um assunto é porque você se julga superior a ele. Se você não ri de um assunto, é porque você julga esse assunto maior do que você. Então assim, se eu for no fritada, por exemplo, que eu já falei, se alguém faz uma piada lá e me dói, eu tô considerando isso maior do que eu. Isso é maior do que eu. Eu não consigo rir disso. Se a pessoa zoa meu nariz, zoa meu sotaque, zoa... Eu sou maior do que isso. Eu não sou o meu nariz, eu não sou o meu sotaque, eu não sou nada daquilo. Então, foda-se o que você pensa a respeito disso. É que eu acho que existem algumas questões que realmente quando a gente toca ali e a gente menciona na piada, podem... São gatilhos. Exatamente. Entendo absolutamente. Aí tem uma outra coisa. Os gatilhos realmente não tem como você ser maior do que aquilo. Claro. Se a pessoa tem algum transtorno com aquilo. Aí tem uma outra questão, que é, por exemplo... Vou dar um exemplo fora, mas você vai entender a metáfora, tá? É o paralelo que eu vou fazer. Quando tiraram o número de curtidas do Instagram... Lembra? Lembro. Sumiu. Lembro, sim. Ah, porque motiva algumas pessoas, algumas pessoas... Falei, beleza. Só que assim, febre é um sintoma. Febre não é uma doença. Vocês estão tratando febre. Vocês não estão tratando a doença. Sim. O que dá o gatilho pra pessoa de ver o número é você tira o número? Não, caralho. Você me trata a porrada do problema que a pessoa tem. Sim, total. Então, quando eu vejo isso, é por isso que, por exemplo... Porra, eu sou mãe, fui pedagoga, me formei, dei aula durante 10 anos. Eu sou contra essa abominação do bullying. Entendi. Sou a favor da questão da violência, daquele bullying pesado, da coisa do... Mas aquele bullying sadio, aquela zoeira, aquela... Porque o bullying, ele, primeiro, ele ofende... Ele ensina a criança a se defender, a criar uma... A responder... Um jogo de cintura. Um jogo de cintura e tudo mais. Agora, ok. Entendo. Ah, mas pra algumas pessoas dói nível 2, pra outras pessoas dói nível 10. Entendo. Ok. Dor é sempre subjetiva. Pode ser uma dor emocional ou física, mas dor é subjetiva. Tanto que não existe nada em hospital pra medidor. O médico te pergunta, quanto tá doendo 0 a 10? Ele não tem o equipamento que fala, ó, e essa tá com 8 de dor. Não tem. Sim. Ele depende da tua... Da tua avaliação sobre a tua própria dor. Sim. A gente não tá falando de uma dor física, mas não deixa de ser uma dor. Sim, claro. Ok, entendo. Mas o que me preocupa é que hoje a gente... Toda a postura da sociedade é em resolver a febre, não a doença. Eu resolvo o quê? Eu paro de te mostrar teu like, tá? Porque tá... Não! Não, tem que dar a possibilidade da pessoa de ser forte o suficiente pra ter 3 likes e cagar pra aquilo. Sim, sim, sim. Mas daí é um problema muito maior que o Instagram não poderia resolver tão rápido. Não, mas por que o Instagram fez isso? Porque movimentos pediram. E se ausenta, né? E se ausenta de qualquer problema. Ela se olha, ó, já tirei meu like aqui. Você quer ver um outro exemplo? Você quer ver um outro exemplo? Não pode ter comercial com produtos infantis. Não pode. Por quê? Não pode ter? Não pode. De brinquedo? Por isso que parou de ter programa de desenho. É, isso quebrou um pouco a nossa economia. Por isso o Bom Dia e Companhia não pode ter mais comercial. Não anuncia mais. O programa não tem porque existir. E eu lembro, dá briga com isso, tá? Que a Mônica, filha do Maurício, foi no programa do Bial, aquele que tinha o debate. Sim. Junto com um amigo meu, o Marcel, o dia estava lá, debatendo isso. Porque assim, por que que não pode ter? Ah, porque a criança vai ver e vai pedir. Sim, ô meu caralho. Daí você não consegue conversar 3 minutos com o teu filho? É, isso eu concordo muito. E educar, então a gente, o que a gente vai fazendo é assim, ó. Ah, isso dói, para. Isso dói, para. Isso dói, para. Isso dói, para. Você cria... E faz assim, ó. Aí que tem uma... Só que, então, só pra concluir, uma frase. O único problema é, o mundo é assim. Você pode não sentir a dor de ter um brinquedo negado, você pode não sentir a dor de seu amiguinho te xingando, você pode... Só que você vai chegar com 20 anos, você vai ser reprovado no vestibular, tua mulher vai te deixar, teu marido vai te trair. E aí, cadê tua casca? Sim. Porque você não aprende a escrever na oitava série, você aprende a escrever na primeira fase. Hora que você está lá com os garrancho. E é só porque você aprendeu os garrancho que na oitava série você escreve um texto. E isso vale para tudo. Sim. Então, se você não criou a casca do amiguinho falando, ah, babão, e você... E aquilo te doeu, mas você superou. Hora que o teu chefe vai falar assim, você é incompetente, está demitido. Aí você se mata. Sim. Então, é só essa a minha questão. É muito mais frágil, muito mais acessível. Concordo com você. É só essa a minha questão. Eu sou pela casca. Posso estar absolutamente equivocada, mas eu fui criada e criei pela casca. Não, concordo com você. Então, eu sei que hoje a minha filha passa por uma situação como a que ela passou do meu lado e fala, tá bom, foda-se. Vamos ir lá. Sim. Vamos em frente.